Luiz Inácio Lula da Silva, um nome que praticamente não tem meio termo. Uma parte da população o idolatra e pretende o tornar presidente do Brasil pela terceira vez. Já uma outra parte vai se unir para fazer com que ele seja derrotado nas urnas pela quarta vez. Mas você, especialmente quem tem entre 16 e 24 anos e que nasceu dentro do governo petista ou era criança para entender exatamente tudo o que aconteceu, sabe quem é Lula ou apenas repete o que você escuta das outras pessoas falarem? Seja qual for a sua resposta, fica comigo para conhecer a trajetória de Lula nesta série de três episódios que vou contar com base em estatísticas, notícias e o cenário político quem foi Luiz Inácio e convido a você para comentar o que você acha dele. A história de Lula é muito grande. Ele foi operário, sindicalista, candidato à presidência em cinco oportunidades, presidente em duas, preso duas vezes também. Então, logo, não dá para contar tudo isso em um único episódio sem que fique maçante ou que acabe deixando questões importantes de fora. E para quem não sabe ainda, o objetivo do outro lado da história nunca é fazer um filme de uma hora aqui sobre algum personagem ou assunto. Por isso, dividimos a história de Lula em três partes, seguindo a ordem cronológica dos fatos. Claro, começamos a história pela infância. Lula nasceu em 27 de outubro de 1945, em Caetés, que até então era Distrito de Garanhins. Ele era o sétimo de oito filhos de Aristides Inácio da Silva e Euridice Ferreira de Melo. Para fugir da fome, a família recorreu ao que muitas outras faziam na época e se mudaram para São Paulo em 1952, viajando de caminhão, o que levava 13 dias. Primeiramente, ficaram em um bairro pobre do Guarujá, onde Lula foi alfabetizado. E dois anos depois, foram para a cidade de São Paulo, no bairro do Ipiranga. Lula, então, arruma o primeiro emprego com 12 anos em uma tinturaria. Dois anos depois, ele teve a carteira assinada pela primeira vez ao trabalhar nos armazéns Gerais Colúmbia. Depois, foi para a fábrica de parafusos Martes e, neste mesmo período, fez o curso de torneiro mecânico do Senai. Depois de três anos de curso, Lula tornava-se metalúrgico. Ele, então, passou por diversas fábricas até se estabelecer na Indústrias Vilares, que era uma das principais metalúrgicas do país e ficava em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Através do irmão Frei Chico, ele foi conhecendo melhor como funcionava o movimento sindical. Em 69, então, participa da eleição da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e de Edema e fica como suplente. Três anos depois, tornou-se primeiro secretário e, em 1975, virava presidente do sindicato com 92% dos votos, passando a representar mais de 100 mil trabalhadores. No final da década de 70, então, surge o movimento grevista, que tem em Lula um dos líderes. A campanha por melhores condições de trabalho e reajuste salarial que sofria com o ar roxo promovido pela ditadura, que fazia com que os trabalhadores tivessem menos poder de compra. Todo esse movimento juntava milhares de pessoas. Foi nesta ocasião que Lula, então, foi preso pela primeira vez, em 19 de abril de 1980, sendo levado para o DOPS, onde ficou por 31 dias. Os militares acreditavam que, com a prisão do líder sindicalista, as greves se encerrariam. Porém, a estratégia não deu certo. E os trabalhadores seguiram em apoio a Lula, que chegou a ser sentenciado a dois anos e seis meses de prisão, mas teve a condenação anulada pelo Superior Tribunal Militar. Depois de sair da prisão e com o início do processo de redemocratização do Brasil, Lula, então, atua na fundação do Partido dos Trabalhadores, em 1980, junto com outros sindicalistas, movimentos sociais, lideranças políticas e sociais. Em 1982, participa da eleição para governador de São Paulo, mas termina na quarta posição, com 10,77% dos votos atrás de Franco Montoro, do PMDB, Reinaldo de Barros, PDS, e Jânio Quadros, PTB. Em 1984, foi peça atuante na campanha das diretas já, que pediram eleições diretas para a presidência da República. Em 1986, foi eleito o deputado federal mais votado do país para a Assembleia Constituente. Lula, então, participou de todos os debates na elaboração da Constituição de 1988, porém, não aprovou o texto final. A alegação dele foi que, apesar de reconhecer que a Constituição trazia avanços na área social, o resultado ficava ainda abaixo das necessidades dos trabalhadores. Depois disso, Lula, então, é escolhido para disputar a eleição de 1989 pelo Partido dos Trabalhadores, mas isso eu falarei no segundo episódio sobre Luiz Inácio Lula da Silva. Mas e aí? Comenta o que você achava da trajetória de Lula até este momento. Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam e assistam os próximos vídeos do outro lado da história. Valeu!